Fala pessoal, quem me fala que é o Jean, hoje nós estamos aqui com o mais lindo pessoal, a Mirella Júnior, para quem não sabe, entrou aí, e aqui a gente veio mostrar essa flor. A gente sempre mostra a flor dos cactos, pode ser até a flor repetida, tipo essa, a gente já montou mais, mas sempre é uma perfeição da natureza, não tem arrependimento para mostrar, é um privilégio ter essas flores assim em casa, olha que linda Jean, muito perfeita, eu gosto do cacto cérebro ali. Maravilhosa, gostei do cacto, não tem fragança. Olha, ali no nosso cacto, ali grandão, ele estava florido, você gravou um vídeo dele florido? Amanhã. Não, mas ele já está murchando. Não está não, ele demora. Olha que lindinha, está ficando. Que graça. Então, pessoal, vamos terminar. Mãe. Vamos terminar aqui no carto brasileirinho. Então, pessoal. Olha, olha, é matucano. Eu não tinha visto, olha, que bonita. Aqui com ela. Tá indo com ela? Uhum. Então, pessoal, se gostaram do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Tchau. Hoje foi um vídeo mais pequenininho, mas só para dar um ouro, passar as flores. Beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Aqui é o Jean. E o Júnior. Somos da família Ellen Júnior e a Ellen Júnior e a Jean. Hoje estamos aqui de novo, né, Jean? De novo, novamente, apresentar. O que é que tu vai fazer, Jean? Vai apresentar aquele ali. Ixi. Aquela árvore, hein? Nem tinha visto. Alguém deve ter encontrado a gente. Vamos passear pela cidade, né? Tirar foto dos... Então, pessoal, paramos o vídeo lá da árvore. Ela é uma árvore que é diferente do IP. Ela não é IP. Mas aí o rapaz começou a colocar o áudio, um som bem alto e não deu para continuar. Fala, pessoal. Quem fala aqui é o Jean. E o Júnior. Somos da... Família Ellen Júnior e estamos aqui. E a Ellen. Eee. Então. Estamos aqui, né, pai? Pra... Mostrar o gato peiote aqui. Mais uma vez florido, né? Estamos aqui para mostrar. Os amantes do caco. Se você ainda não conhece a família Ellen Júnior, o cultivo dos caco. Está chegando aqui pela primeira vez. Mãe, dá o zoom no filhotinho dele. Seja bem-vindo ao nosso cantinho. O caminho está focando. Ae, está focando. Agradecer a cada um de vocês por sairem aqui com a gente. E olha a beleza das nossas plantas. Olha isso aqui que eu achei. Suculenta. Não, não tremei. Não, não tremei. Não, não tremei. Isso é um treme de treme. Caraca, está lindo, não está? Olha. Aqui, esse suculenta está lindo. Achou esse jogo de cores aí. Não está? Ainda bem que nenhum bichinho foi e fez uma tê de aranha ou pisou em coisa para tirar. Está bem bonito. Caraca. Que lindo, hein? A Duma está aqui durando, né? É. Nosso cultivo aqui é com os cactos. Mas de vez em quando, nós acertamos a suculenta, né? Nós acertamos, é. Eita, meu dedo. O que foi? Eu ia pegar aqui e bati um dedo aqui, olha, nesse aqui. Ah, eu falei, nossa, o peote te furou? O peote não furou. Então, olha. Oxi, oxi, oxi. Olha, está lindo, né? Ele fica aqui. O vasinho de barro, a tinta já saindo. Aí, amor, mostra a Love Rose que a gente comprou por 15 reais lá no canal da Eliana. Rocha, suculentas. A gente viu ontem, ela colocou, ela comprou por 1,99 a Love Rose. Esse daí não é Love Rose, não. Aqui, né? É. Traz para cá. Olha aqui. Olha, que bonita. Aqui eu comprei, foi por 15 reais, ó. Barato. Cara, Eliana. Ela comprou lá por 2 reais. Hã? É, ela pagou 1,99. Eita, 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 eita. Calma aí, né? Calma aí. 15 reais. Viu aí, Eliana, ó? Nossa, Love Rose aqui também. Love Rose, como é que fala? Ai, ai, eu me divirto no canal da Eliana. Eu adoro. Eu adoro aquela família, Buscapé. Parece uma rosa, não parece? Parece uma rosa mesmo. Por isso o nome, Love Rose. Cara, isso aqui. Né, Jean? Tá, Jean tá rindo. Olha aqui, Jean. Tá igual o pai ficando careca. Isso aqui, Jean. Que isso aqui, Jean? Oxe, o que que aconteceu? Que isso, Jean? O que que aconteceu com as espinhas? É uma mamilaria plumosa, Jean, mas aqui, ó. Olha aqui, olha aqui a outra. Olha lá a outra. Mãe, olha a outra aqui. Coloca aí do lado, Jean. Mostra aí. Mas, é como... Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Engraçado, né? Que que aconteceu? São espetaculosos. É a mesma espécie, né, Jean? É. Olha, amor, como é que tá essa euphóbia aqui. Tá bonita, hein? Olha, esse aqui tá durando. Ixi, tem uma coxunilha ali nela. Uma coxunilha? Eita, eita, hein? Passar um remedinho. Poxa. Tirar daqui, vou passar um remedinho. Vai, toma aí o cara. Coloca aí pra cá. O cara aqui. Olha. A Doste ainda tomando conta ali. Olha o vazinho que a senhora fez. O vazinho que a mamãe fez aqui. Lindo, né? É. Mais ou menos. Eu tô elogiando aqui. Ela fala mais ou menos. Quem tá chegando aí. Os passarinhos. Eles estão atrás de banana. Vou botar a banana pra eles. E essa aqui também, que tá durando. A outra parece que murchou ali de vez. Ela morreu. Eita. Essa aqui tá. Olha. Durando. Esse cacho aqui é... Olha aqui. Esse filhotinho aqui. Amor, tá muito doente, né? O pé dele tá ficando mais ainda, né? Eita, pau. Tá mesmo. E ela é uma peça que tá adulta, que tá florindo direto, né? Vou botar um veneno. Mãe, mas saiu... Hoje, sem falta, me lembra? Que veneno. Tem veneno aí, aquele verde, aquele azul preto que tem ali. Nossa, ali é um fogo, né? É, ela não podia perder, né? Olha. Eita, tá soltando fácil. Oxi. Meu Deus, eu não sei como é que o papai consegue mexer nos espinhos do... Olha. Tirou com o espinho. Olha aí, Jean. Eita. Mas tá cheio de raiz, ó. Papai, não sei como... Esse aí parece que não tem raiz, não, ó. Tá. Tá com raiz. Tá. Tá. Bem pouquinho, mas não quer soltar, mano. Papai, como é que você consegue pegar nos espinhos sem se machucar? Machuca, filho. Ó, poxa, só que tirou foi tudo, ó. Ele não soltou. Olha aqui. Soltou, foi com tudo. Mas tem que tirar, né? Tem que plantar. Plantar logo, né? Vou voltar pra posição que ela tava, né? Uhum. Eu vou plantar porque tu tá falando... A planta dessa é bonita, né? Olha o tamanho dela. Tudo é assim? O passarinho, né? Olha aqui. Tudo é da... Olha aqui, meu irmão. O passarinho. Olha, eles tão querendo vir comer. O passarinho tão querendo vir comer. Tão vendo que tem gente aqui, né? Uhum. Esse aqui tem que tirar daqui. Tá muito quente pra ele não estar desenvolvendo, né? Não, parou, né? Tem que tirar. Tem coisas que a gente... Isso aí o trabalho é diário. É. Todo dia tem que olhar. A mãozinha aqui, mãe. Mostra o que é. Uma mãozinha. É. Minhas mãozinhas. É mesmo. Tá muito linda, né, Jair? É. Olha só o botão. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri